acertei acertei ai eliminei ele toma essa respeita respeita o tiranossauro garoto ele ta aqui ele voltou o qual é toma ta tentando galera toma acertei ele novamente ó olha olha eu to na beiradinha aqui usando as habilidades ó fugiu maluco eu to tipo na ponta se eu cair aqui o moza ta lá embaixo me esperando sai ele ta falando que eu me atirar é isso o moza ali esperando né o moza esperando cara eu não ó que eu vou ai pra cima e mordo todo mundo aqui eu to com pouca vida galera o 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